Quem entrou para o Clube Fantástico, entrou. Quem não entrou, não entra mais aqui para eles. Falando de quem? Do Albert. A verdade é que essa história de querer o Albert na roça é do Sacha. Essa ideia é a única e exclusiva do Sacha, que colocou... Na verdade, o Sacha foi inteligente, porque ele tem uma estratégia quem ele quer retirar primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim... Quem ele vai eliminar do primeiro ao último, o Sacha já tem essa estratégia. E aí, o primeiro topo é a Gisele. Então, o Sacha quer o Albert nessa roça a qualquer custo. Uma vez que o Albert também já não está bem, né, lá no outro grupo. O que acontece? O Albert se encostou neles, mas ao mesmo tempo está no grupão, não estou em lugar nenhum, faço meu jogo, mas ouço lá, ouço aqui. E aí, o Yuri agora estava enfurecido e falou, eu vou votar nele. Vai não, não vai votar nele não. Só três serão votados e ele não estará nesse rumo. O Sacha não quer a Flora nessa roça. A questão aí é que o Sacha não quer a Flora nessa roça. Porque ele falou assim, ó, eu coloco a Flora nessa roça, aí eles não tiram a Gisele, porque pode tirar a Flora antes. E eu não quero. A Gisele tem que sair agora. Eu, eu sei que vocês vão tirar a Gisele. Eu sei que vocês vão tirar a Gisele agora. Agora, sinceramente, de verdade, para o jogo, eu deixaria a Gisele passando vergonha. Não, eu estou falando sério. Mas não adianta. Agora é de arrasta. Vocês vão fazer tudo que o Sacha mandava, vai ser do jeito que ele quiser. Por que eu deixaria a Gisele? Não tem a menor chance de ganhar. Nada, é só estar lá. Eu deixaria a Gisele para passar vergonha, para falar alguma coisa, para fazer. Gente, a Gisele surtou. Nós vimos na edição, né? Porque a dinâmica lá do apontamento passou na edição. Aquela hora que foi para a vaca, a Gisele surtada, arrancando a roupa e gritando e falando Eu, eu, você, não sei o que. Eu falei, gente do céu. O que que deu nela? Um surdo psicótico. Sacha ficou assim, olha. Realmente, gente, não tinha fundamento que a Gisele fez ali. Não tinha, não fazia. Que eu estou há dois dias. Que eu não sei o que. E aí, ele quer tirar a Gisele. A Gisele é a prioridade. Depois o Sidney e depois a Babi. A Babi é a terceira. Então, assim, ele não quer pessoas que possam tirar. Que possam tirar o foco das pessoas tirarem a Gisele. Eu deixaria a Gisele. Porque eu acho que a Gisele, pelo menos, movimenta para lá e para cá. Ah, uma doiderada, entendeu? Passa vergonha. Mas pelo menos faz isso. Entre ela e a Flora, eu tiraria a Flora completamente antes, gente. Com certeza, eu tiraria a Flora antes da Gisele. Mas eu já sei que isso não vai acontecer. Que vocês vão fazer o cronograma do Sacha. Estou errada? Não estou. Vocês vão tirar a Gisele. Eu tiraria a Flora. Mas a questão do Albert é essa. Porque ele quer colocar o Albert nessa roça. Porque as pessoas, entre tirar o Albert e tirar a Gisele, vão preferir tirar a Gisele agora. E ele quer que a Gisele saia agora. Não o Albert. O negócio é que a fazenda já acabou. E a gente vai esperar um por um sendo eliminado. E só isso. E a gente vai esperar um por um sendo eliminado.